Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Enfrentar o poder econômico, o alcance e a influência da imprensa tradicional e corporativa é o grande desafio da mídia popular e progressista. A gente vive hoje um ambiente que não é democrático, seja do ponto de vista político, social, mas também para os meios de comunicação. Então não só a luta pela democratização da comunicação, que é o que a gente prega politicamente dentro do Brasil de fato, mas também atuar, realizar projetos, difundir a notícia que a gente produz com uma visão popular, como a gente vem fazendo, ela é fundamental para não só mostrar esse outro lado, diferente do que a grande mídia faz, do que a mídia comercial faz, mas também dar voz aos trabalhadores, às trabalhadoras, aos movimentos populares, aos povos que estão marginalizados e fora do sistema como ele é hoje. Se a gente for se colocar na mesma proporção, na verdade na mesma proporção de poder, aspas, que a mídia independente, jornalistas livres, a mídia ninja, a conversa fiada e tantos outros têm relação ao poder que uma Globo tem, a gente tem que transpor muitos muros, inclusive os muros de recursos financeiros. O oligopólio da mídia, concentrado nas mãos de poucas empresas, faz com que as ideias da elite sejam defendidas até mesmo pelos mais humildes. Por isso, jornalistas, movimentos sociais, sindicatos e partidos de esquerda estão reunidos nesta conferência para traçar estratégias para vencer a batalha da comunicação em favor do interesse dos trabalhadores. Criado em 1988 pela Constituição Federal, que determina que é dever do Estado garantir saúde a toda a população, o SUS, o Sistema Único de Saúde, é considerado uma das maiores conquistas do povo. Apesar dos desafios diários e da necessidade de melhorias, 160 milhões de brasileiros hoje dependem única e exclusivamente do SUS. Stefan Sperling é médico e há três anos atua diretamente em uma unidade básica de saúde. O último levantamento da INS coloca que só 24% da população brasileira é coberta por algum tipo de seguro de plano de saúde. Em São Paulo, o volume fica um pouco maior pelas condições do nosso município, pelas características, mas, inegavelmente, é a principal forma de cuidado das pessoas. Então, estar inserido numa equipe de estratégia de saúde da família e ser médico de família num território, principalmente num território de comunidades, que tem maior vulnerabilidade, é desenvolver um papel civilizatório de cuidado fundamental, sem o que grande parte da população do país e do município não teriam nenhum tipo de assistência ou cuidado. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodi, destacou alguns pontos da palestra de Jair Bolsonaro no Clube A Hebraica do Rio de Janeiro, em abril do ano passado, apontando o discurso racista e discriminatório contra quilombolas, índios, refugiados, mulheres e LGBTs. O vídeo da palestra está disponível na internet. Num primeiro trecho, o deputado federal, que é pré-candidato à presidência da República pelo PSL, fala sobre o nascimento da filha. Foram quatro homens aqui que deu uma fraquejada a ver com uma mulher. Sobre imigrantes, a declaração que aparece na denúncia é a seguinte. Vamos voltar aqui para a questão da xenofobia, né? Nós não podemos abrir as portas do Brasil para todo mundo. Na palestra, segundo a PGR, ele comparou quilombolas a animais. Eu fui num quilombola em Eldorado, Paulista. Olha, o afrodescendente, mais leve lá, pesava sete arrobas. Não fazem nada! Arroba é uma medida usada na pesagem de animais. Raquel Dodge lembrou ainda outros depoimentos anteriores de Jair Bolsonaro que considera igualmente ilegais, discriminatórios e que incitam o ódio. A procuradora se referiu a falas do deputado em que ele disse, abre aspas, Se for condenado, Jair Bolsonaro pode pegar de um a três anos de prisão. A PGR pediu também que o parlamentar pague no mínimo R$ 400 mil por danos morais coletivos. Bolsonaro já é réu no STF por suposta incitação ao estupro. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.